Música Pai, tu aqui vai dizer que valeu Olha o quanto o seu filho cresceu Pai, olha o seu sonho aqui Filho, eu às vezes sei que se mereço Mesmo assim todo dia agradeço A magia de te ver sorrir Pai, estou deixando de ser um menino Mas não quero que o meu destino Venha nos distanciar Filho, não importa o destino lá Saiba que o meu amor de paz Sempre irá me acompanhar Que bom que Deus viu nós dois Mas tudo vai vir Depende do que a gente vive e sofrer O sol que pra muitos jamais vai nascer Que bom que Deus viu nesse filme O último final Descolando o sonho e vida real Vida que a gente só tem que viver Pai, sua voz hoje é minha voz Tem um erro de paz entre nós Que nada poderá romper Pai, sua voz hoje é minha voz Hoje tem um pai que compreender O amor quando o dia frio nasceu Pai, você é um grande amigo Quando você conversa comigo Me sinto, sinto de melhor Pai, sua voz hoje é minha voz Filho, pode apostar na vida com fé Que por Deus todo homem já é Uma luz a brilhar por si só Que bom que Deus serviu nós dois Mas tudo vai vir Ele viu que a gente vive e disse o fim O sol que pra muitos jamais vai nascer Que bom que Deus te abençoe Esse filme, um livro final Transformando o sonho e vida real Vida que a gente só tem que viver Que bom que Deus te abençoe Nós dois mais do que vai vir Ele viu que a gente vive e disse o fim O sol que pra muitos jamais vai nascer Que bom que Deus te abençoe Esse filme, um livro final Transformando o sonho e vida real Vida que a gente só tem que viver Mais tem que viver Amém.